Quero saudar o seu presidente, a senhora vereadora, os senhores vereadores, saudar de forma especial a Ana Isabel, presidente do CISPUM, a que se faz presente, bem como os colaboradores Edson e o Zomar. Quero também desejar que todos sejam bem-vindos a esta casa e também lembrar e enaltecer o trabalho com o qual o CISPUM tem prestado à nossa sociedade, de forma especial os servidores públicos municipais, o qual tem contribuído muito com esta casa nos debates que temos aqui feitos. Quero também cumprimentar meu amigo Jarissé, que se faz aqui presente, também o senhor Zé Milton, conhecido major, sua esposa, que sempre está aqui nessas sessões. Quero ainda saudar Dona Adma, a mãe de Ana Letícia, que sempre acompanha as sessões desta casa, saudar também Paulão, lá do Loteamento Alto Santiago, seu Enoque, do CCI, e a senhora Fátima Cordeiro. Quero também saudar Eunice, de Queimada Grande, Evandra, do Sítio Baixa, Manuel, do Sítio Baixa, Edileuza, lá do Odete Costa. Saudar também as intérpretes de Libras, que têm feito um trabalho de extrema importância aqui nesta casa para os nossos telespectadores. Saudar, enfim, a todos que nos acompanham através dos meios de divulgação desta casa. Quero, nesse momento, iniciar meu pronunciamento também, desejando muitos anos de vida aos aniversários da semana. No nome da professora Socorro, esposa de Valdinho, pastor Ricardo, da Segunda Igreja Presbiteriana, e doutora Juliana Veloso, que Deus possa os abençoar e proporcionar muita saúde e muitos anos de vida a cada um que está completando idade nova e que irá também completar no transcorrer da semana. Eu quero aqui, nesse momento, fazer uso da tribuna para falar sobre o projeto de lei número 1 de março de 2024, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica no âmbito municipal. É bom vir sempre a essa tribuna com clareza e trazer os fatos para que todos tomem o devido conhecimento. O projeto que ora foi lido nesta sessão, ele tem o trâmite normal indo para as comissões. Havia também, e há, uma opção. Então, se a gente quisesse votar o projeto como ele chegou, a gente perderia as comissões para se reunir e emitiria o parecer. Diante disso, lendo o projeto e analisando, e conversando com amigos e amigas, a gente notou que o projeto, de fato, não contempla no seu texto o retroativo referente aos meses de janeiro e de fevereiro do ano corrente. Sendo, no meu entendimento, um prejuízo para a categoria, se assim o projeto fosse aprovado no dia de hoje. Então, decidi eu, como presidente da comissão, aguardar para que segunda-feira, dia 18, a gente possa se reunir para tratar do projeto no que diz respeito. Sabemos que no seu percentual de reajuste, que é dado pelo governo federal, ele está contemplando em sua totalidade nos 3,62% do percentual, o qual passará até o vencimento no valor de R$ 4.580,57. Então, fica aqui essa nossa fala, nesse sentido, de conduzir todos os trabalhos dessa casa, seja como vereador, como presidente da comissão, da melhor forma possível, para garantir a esses profissionais dos seus direitos que sejam respeitados. e dizer também que consultamos aqui o jurídico da casa, o doutor William, para a gente tomar as iniciativas no sentido de contemplar o retroativo referente aos meses aqui citados, na qual eu consultei o jurídico, quanto se há possibilidade de algum vereador indicar alguma emenda para contemplar, ou outra forma. O que o mesmo falou é que os vereadores não podem apresentar emenda. Aí, quais são os encaminhamentos possíveis que a gente pode tirar, no sentido de que o município possa colocar no texto do projeto a inclusão dos meses de janeiro e fevereiro para ter acesso aos retroativos profissionais da educação. Uma delas, que eu conversei com o doutor William, é essa casa aqui fazer um ofício direcionado ao Poder Executivo, solicitando ao mesmo que inclua o retroativo dos meses de janeiro e fevereiro no papel, bem como, em conjunto, fazer também, Ana Isabel, junto com o SISPUM, um ofício direcionado ao Poder Executivo, para reforçar o pedido no sentido de que o projeto possa contemplar o retroativo dos meses de janeiro e fevereiro. Por quê? Se a gente aprovar o projeto do jeito que chegou aqui nesta casa, a gente não vai estar garantindo a esses profissionais da educação retroativo referente ao mês de janeiro e fevereiro do ano corrente. Então, essa é uma discussão que a gente vai conversar, para que a gente possa chegar ao entendimento e tirar esses encaminhamentos necessários para garantir a esses profissionais o reajuste e também o retroativo. E dizer, Ana Isabel, esse ano a gente começa com o projeto chegando no mês de março e a gente espera que ele transcorra diante de tantos acontecimentos anteriores, tantos desgastes, que, acredito eu, foi desnecessário. Bastava sentar, conversar, para chegar a um bom senso. Então, a gente viu aqui audiências públicas no ano passado que realizamos, o Poder Executivo não mandou nenhum representante, nem tampouco participou. Então, a gente espera, tanto do Poder Executivo como essa casa, e também com os profissionais da entidade, a gente chegar a um consenso, para que possa logo selar esse retroativo referente a janeiro e fevereiro e poder votar esse projeto na próxima quarta-feira, para que os mesmos possam receber seus respectivos salários com seus devidos percentuais e retroatividade. Então, quero mais uma vez aqui enaltecer, Ana Isabel, o trabalho que você tem feito à frente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, pois nosso município aqui é conhecedor de todos, a força que o Sindicato tem com os seus profissionais, com a sua bandeira, com a sua luta que é enfrentada dia a dia, diariamente, e faz-se juiz dizer que o Sindicato do nosso município, ele é um dos mais fortes que tem aqui no Estado de Pernambuco, no que diz respeito à sua representatividade quanto Sindicato à frente do seu servidor. Então, fica aqui o nosso resisto, pois devemos não só de palavras enaltecer, mas também na prática, no dia a dia, tudo que falarmos aqui, conduzir com nossas práticas. Então, tem a minha admiração, o meu apoio, e como sempre, estou sempre à disposição para a gente lutar junto, para trazer o melhor para os profissionais do nosso município. E dizer aos profissionais da educação que pode contar sempre com esse vereador, assim como foi no passado, quando eu era oposição, sempre estive lá lutando, como hoje estou na situação, continuo defendendo, e no futuro, seja como oposição, ou situação, estarei à disposição, pois entendo que o mandato do vereador não é para defender os seus interesses próprios, mas sim o interesse da coletividade, o interesse das categorias, o interesse do nosso povo para um bem maior, o bem comum, que de fato deve ser esse o comportamento de todos os parlamentares que estejam nessa casa ou que porventura venha a passar. Então, fica aqui a minha fala nesse sentido, de parabenizar, a enaltecer e de renovar os meus compromissos com a nossa população. Quero agora também falar da indicação que coloquei nessa casa, essa não foi a primeira vez, mas já tenho as três indicações no sentido de que o DER possa ver a possibilidade de instalar algumas lombadas eletrônicas ou físicas no trecho que compreende o posto pit-stop ao posto cordeirão. Tendo em vista ali o grande fluxo de veículos, de pedestres, acontecem muitos acidentes, boa parte deles já teve vítimas fatais, outros até hoje carregam as sequelas. Então, essa é a nossa indicação no sentido de trazer uma maior segurança para o pessoal que trafega nesse trecho, bem como as pessoas que residem no trecho aqui citado. Pois sabemos ali a quantidade de mortos que passam zoando aqui à noite durante o dia tirando o sossego dos moradores. Então, a gente pede ao DER de forma encarecida que possa atender esse nosso pleito, o pleito da população do nosso município. E por fim, nessa mesma indicação, tem também uma indicação ao DER que possa proceder com estudos no sentido de implantar semáforos no trecho do posto pit-stop, bem como no trecho da Rua Nova e também nas escolas Aliana Alves e Paulo Cordeiro. Tendo em vista também trazer maior segurança para o nosso município, bem como para os alunos e os pais que precisam levar seus alunos para as escolas aqui citadas. Então, a gente espera que o DER possa atender de imediato essa nossa indicação para que os mesmos possam ter uma maior segurança. Quero encerrar no pronunciamento e colocando sempre à disposição dos interesses da nossa população para juntos podermos encontrar alternativas para solucionar e trazer uma melhor qualidade de vida para o nosso povo. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.